Eu não sou um amante de scalper, mas se você quer que eu te ensine scalper, eu te ensino. E vou explicar porque que eu não amo esse tipo de técnica. Já fui, muitos anos atrás, um trader que só fazia scalper. Só que pra mim, acaba não se pagando todo o esforço. É muito esforço pra um resultado não como eu quero ter. Eu quero estudar, eu quero treinar, pra quando surgir uma operação, e a minha técnica, eu moldei ela assim. Pra mim criar uma operação linda, que eu ganhe vários pontos, vários reais ou porcentagem lá nas ações. Ou se eu for operar criptomoeda, eu não quero pontos pequenos, eu não quero entradas curtas. Mas, se você quiser, eu vou te ensinar agora como é que a gente faz essa história na forma certa. Então olha só, agora é aquele momento de você começar a chorar, pelo menos um pouco. Porque eu vou te dar um curso sobre scalper, que provavelmente você pagou aí uns 3, 4 mil reais. Pra ter uma aula que tá subindo pro meu YouTube de graça. Botei aqui na minha conta simulada, porque eu não quero estragar, obviamente, o meu relatório, né? Ou a minha performance na minha conta. Preste atenção. Vamos rapidinho, assim, fazer um resum pra quem caiu de paraquedas e não sabe o que é scalper. Scalper é um formato de operação, que fala que você deve operar rápido. O objetivo é rápido. E aí você entra com o objetivo curtinho e já sai da venda. Você vende com o objetivo curtinho e sai dessa venda com uma operação oposta, que é uma compra. Então, ser um scalper significa que você é uma pessoa que faz entradas rápidas. Se você estiver numa roda aí de trader e você falar, pô, eu sou scalper. Automaticamente esse termo traz na mente de todo mundo, que você é uma pessoa que opera muito rápido. Mas scalper não é uma técnica, é um formato de operação. E aí é onde a galera erra pra caramba. Porque olha só, vou botar aqui 5 contratos, tá bom? Pra gente ter o mesmo número de pontos em mini índice, pro valor em real. Então 5 é a quantidade exata. A galera quando acha que scalper é uma técnica e não é, eles fazem assim. Eu vou botar aqui na minha estratégia de scalper e vou lá. Olha, eu vou entrar só porque eu acho que vai subir mais. Eu busco 25 pontos. Olha só como busquei só 25 pontos e perco 50. Tá vendo lá? Ganho de 25 e se eu tiver prejuízo eu perco 50. Entrei sem nenhum tipo de técnica. Apertei o botão e fui embora. Qual é o problema disso? Tô trabalhando simplesmente com a minha expectativa do mercado subir. Ah, você já deve ter visto alguém falar, se o mercado tá subindo, compra. Mas gente, a bolsa de valores não funciona assim. Cara, é real. O que você precisa, teve lucro. Mas quer saber? Olha só, teve lucro? Acho que vai subir mais. Vou comprar de novo. O que você tem que ter pro scalper valer a pena? E eu não tô falando de ter um lucro agora de 25 pontos ou fechar o dia positivo hoje. Não é isso. Mas eu tenho certeza que você tá me ouvindo. Você tá querendo lucrar com o passar do tempo. Ser consistente. Lembra? Agora, ó. Eu acho que tá vendo que ele chegou aqui num gap, ó. Vou até marcar o gap pra você, ó. Aqui tem um gap. Então agora eu vou vender. Não vou mais comprar. Vou vender. Então, olha. Se você quer ser consistente, você tem que ter uma técnica. E o scalper não é técnica. É o formato de operação. Nunca mais deixa alguém por aí, de forma errada, falar que scalper é técnica. Porque não é. É formato. É a velocidade que você utiliza a sua técnica. Isso é scalper, sacou? Por exemplo, a minha técnica, a estratégia Sakura, eu gosto muito de gráficos longos, ó. Eu até opero curto, 16 renos, que é um gráfico curto, vai. Eu opero até um minuto. Mas no um minuto, eu não utilizo a minha técnica. Ó, deu gain? Deu gain. No formato de scalper, eu não utilizo a minha técnica assim. Eu utilizo a minha técnica no formato day trade, mas no formato mais longo. Então, onde a galera erra muito? Em achar que simplesmente scalper é, vou comprar e vender, como eu tô fazendo aqui. Eu até mesmo tô acertando, mas tudo bem. Vamos botar aí um pingo no i. Eu tenho 24, 25 anos de mercado financeiro. Tanto assim na forma, eu sei que eu tô fazendo. Mas eu sei que também é um pouco desesperador operar sem técnica. Eu tô no achismo, ó. Tem um gap ali, ainda acho que vai cair mais um pouco. Mas vou vender de novo. Vamos ver. Qual é o problema real do scalper? Ó, esse aqui eu perdi. É isso aqui, ó. A perda. Por quê? O scalper, pra ser scalper, ele lucra pouco. Mas ele perde muito. Menor e maior. E vai ser assim, cara. Porque ele não pode se dar o luxo. Eu vou fazer uma venda aqui. O cara é scalper, tá? Eu vou fazer uma venda. Eu vou jogar meu stop lá pra cima. Ele não pode fazer esse tipo de operação. Tá vendo? Eu vou buscar 25 pontos, mas eu vou perder 300. Faz sentido? O scalper até mesmo pode buscar a mesma quantidade. Ele tá ganhando 25 e ele vai tentar ter como stop 25. Uma coisa um pra um. Mas ninguém quer. Porque vai ter stop pra cacete. Então é muito natural que ele faça o dobro. Eu vou perder o dobro do que eu lucro. E aí começam os problemas. Ó, perdi de novo. Ó, agora ganhei. Qual o problema? Eu lucro, eu lucro, eu lucro. Agora levei um stop. Quando eu levo um stop, eu ando duas vezes pra trás. Eu lucro. Eu lucro. Eu lucro. Levei outro stop. Um, dois. Aí eu vou operar. Imagine que eu tenha levado outro stop. Um, dois. E isso é o problema do scalper. Que ele tá sempre ou no zero a zero ao longo do tempo. Ele pode fechar o dia hoje super lucrativo. Eu posso continuar operando e fechar super lucrativo. Mas o problema é essa estrutura. Então olha só, quando eu tava operando o scalper, qual é a missão que você agora tem se você quiser seguir por esse caminho? É resolver esse problema. E eu vou te falar, sabe qual foi a única forma que eu consegui resolver esse problema? Porque isso aqui é só matemática. Eu nem tô entrando no quesito mental. Se você já operou o scalper, tu sabe, cara, que no final do dia, quando você olha pra boleta depois de duzentas ordens dadas, Você fala, caraca, eu acredito que eu tô perdendo. Você parece que foi moído. Um caminhão te atropelou. Não é assim? Pois é, eu vivi muito isso. E sei do que eu tô falando. Sabe como é que eu resolvi esse problema? Criando gatilhos que vão me dar a operação. Tem que ter gatilho. Vou te dar um exemplo. Tá vendo que isso aqui eu tô no gráfico de cinco minutos. Tá até um gráfico meio alto para o scalper. A gente podia tá lá no gráfico de um minuto. Mas olha só, o gatilho, primeiro você tem que ter uma técnica. Eu tô aqui usando a minha. No gatilho que eu vou colocar pra você, funciona assim, olha. Se o mercado chegar no gap, tá vendo que aqui tem um gap? Deixa eu botar no seu... Se o mercado chegar no gap e não conseguisse passar pelo gap, tá vendo? Imagina que ele tivesse travado aqui no gap. Travou no gap. Bateu a cabeça e travou. Aí, pra mim, era um gatilho que o mercado acabou de bater a cabeça no gap, não conseguiu romper, aí eu ia vender. Isso é um gatilho. Então você que tá querendo seguir pelo mundo do scalper, você tem que se armar de vários tipos de gatilho. Vamos supor que aqui tem uma média móvel e o candle acabou de romper a média móvel. O candle que rompe a média móvel é um gatilho que ele conseguiu romper uma barreira. O cara vai lá e compra. Quanto mais gatilho você tiver, gatilho que vale a pena, mais interessante vai ser o teu operacional. Vou te mostrar aqui, ó. Vamos tentar fazer aqui algumas operações. Eu vou lá pro gráfico de 1 minuto, que vai ficar mais fácil. Deixa eu dar uma mexida aqui rapidinho. Eu tô aqui no gráfico de 1 minuto, eu acabei de traçar esse túnel. Tudo que o scalper não quer é entrar no momento de indecisão do mercado. Você tá entendendo? A indecisão do mercado vai trazer você o stop. O scalper, ele busca poucos pontos no stop e no lucro. Então o que ele quer? Ele quer entrar naquele movimento, no momento certo. Ó, tá vendo? Eu vou dar uma venda agora aí. Por que que eu tô dando uma venda? Tá vendo que no candle amarelinho ele bateu em cima aqui no túnel? Então pra mim o próximo movimento é de queda. Viu? Tive gain. Agora vamos esperar o mercado bater nesse túnelzinho de baixo aqui, ó. Bater aqui embaixo. É o meu gatilho. Assim que ele bater no de baixo, eu entro na compra. Quando a pessoa que quer ser scalper começa a entender que não adianta ficar numa loucura. Ah, eu acho que vai subir, eu acho que vai comprar, que isso vai trazer stop. E se cerca de gatilhos, o scalper começa a fazer mais sentido. Mas eu vou abrir aquele parêntese lá do início desse papo. Pra mim, não se paga. Não se paga eu ter dado uma cacetada de operações. Eu já fiz cinco ou seis, não foi? Eu tô ganhando 80 reais. Tendo o risco de tá perdendo o dobro. Não esquece isso. O risco era de perder o dobro desses 80 reais. Tava comendo 160. Ó, se romper eu vou comprar de novo. Vamos ver, ó. Tem um minuto pra gente ver. Vamos botar na quantidade que eu opero. Porque daí você vai sentir o peso. Eu opero pelo menos com 100 contratos. Tá bom? Na minha técnica. Então vamos lá. Tá na conta simulada? Não tem crise. Tamo aqui pra treinar. Se romper eu vou entrar com 100 contratos. Vamos ver o que vai acontecer. Faltam 35 segundos. E se não romper eu vou vender, tá bom? Se ele não romper eu vendo. Então tem gatilho pra compra e tem gatilho pra venda. Fechou abaixo dessa retinha aqui. Deixa eu dar um zoom melhor. Ó. Fechou abaixo. Eu vendo. Fechou acima. Eu compro. Qualquer um dos dois eu faço. Que é o gatilho do não rompimento. Ou o gatilho do rompimento. Tá? Vamos ver. Tomara que não caia muito. Porque se encostar lá embaixo ferrou, né? 4, 3, 2, 1. Ó. Vendi. Vamos ver o que vai acontecer agora. Se ele me estopa ou não. Agora eu entrei com 100 quantidades, né? 100 contratos do mini índice. Ó. Estopou. Então já tomei uma porrada ali. Beleza. Não deu certo. Mas o scalper é isso. Agora é vamos de novo. Então se esse sinal não deu certo, eu vou ter que esperar um próximo. Tá vendo? Como teve uma oscilação muito grande. Ele acabou caindo. Mas isso que me incomodava. Porque eu comecei a raciocinar assim. Pô. A minha operação de venda não foi errada. Ele acabou caindo. Teria me dado lucro. O problema é que ele resolveu subir antes. Então eu comecei a me incomodar muito com essa oscilação. Eu acertava o movimento. Eu acertava a direção. Mas às vezes a oscilação, mesmo com os gatilhos, ela me atrapalhava. Que depois o que acaba cansando a gente. Vamos ver se tem mais alguma operação aqui pra fazer. Olha. Por enquanto não tem nada. A gente tem que esperar ele encostar aqui embaixo. Vou esperar ele encostar aqui embaixo. Pra dar a compra. Ó. Entrei na compra. Vamos lá. Ó. Lucrei. Tá vendo? Mas o lucro é metade. Eu só lucrei metade. Então se eu sou um scalper, eu tenho que aceitar. Que eu tenho que sempre lucrar duas vezes mais. Pra voltar no zero a zero. Esse é um outro ponto que sempre me incomodou muito. Mas esse papo aqui. É pra que você entenda como é importante os gatilhos. Se você quiser seguir por essa linha. Não é porque eu não segui que você não vai achar o seu caminho por aí. Eu não curti. Mas se você quiser que você use gatilhos. Olha só. Vou comprar de novo. 3, 2, 1. Comprei. Vamos ver se vai lá. Ó. Ui. Faltou 5 pontos. Não tem o que fazer. Tem que ir. 5 pontos não adianta. Não tem muito o que... Olha lá. Voltei pro zero a zero. Tá vendo? Voltei pro zero a zero. Aí eu vou esperar agora fechar esse candle de novo. Tem que esperar fechar o candle. Pra ele se ele continuar pra cima. Eu vou. Mas na verdade eu já tô vendo agora. Suporte e resistência. Vocês sabem usar suporte e resistência? Dá uma olhadinha aqui no meu canal. Não sei quando você tá vendo esse vídeo. Se eu já botei o vídeo de suporte e resistência. Se não. Você depois. Você espera um pouco. Mas. Basicamente. Túneis de negociação. Suporte e resistência. Como gatilhos pra scalper. São bem bacanas. Vou comprar de novo. Pronto. Comprei de novo. Aí. Tive gain de novo. Você vê. 3 operações com 100 contratos. 4 na verdade. Eu tô ganhando 650. Pra mim é pouco. Mas se você curtir. Cara. Vai nessa. Estuda suporte e resistência. Aqui no canal tem. Estuda. Túneis de negociação. Túneis de negociação. Parece que é estratégia de canal. Mas não é. Só lembra. Mas não é. Tá bom? Essa história aqui. Eu remodelei. É óbvio. Eu peguei a alma. Da estratégia de canal. E remodelei tudo por dentro. E ela só dá uma lembrança. Mas o resto tudo. É o criado por mim. E o nome disso é túneis de tendência. O segredo. Olha só. O segredo. Pro caminho de scalper. Ter qualquer tipo de chance de dar certo. Qual é mesmo? O que que eu falei? É gatilho. Por exemplo. Agora eu não tenho mais nenhum gatilho. Você tá vendo? Quais são os gatilhos que eu usei? Ó. Eu vendi porque ele não conseguiu romper. Vendi de novo porque ele não tinha encostado aqui embaixo. Mas ele me estopou o danado. Aí tudo bem. Rompeu. Eu comprei. Rompeu a resistência. Eu comprei de novo. E agora eu não tenho o que fazer. Eu não tenho gatilhos por enquanto. Aí eu vou começar a espreitar o mercado no próximo gatilho. Assim você vai fazendo o seu dia. Sempre por gatilhos. Se você curtiu. Clique aqui embaixo. Compartilhe o vídeo pra muita gente que tá no mundo sofrendo com scalper. E você sabe que tu tem amigos sofrendo com scalper aí. Quando tiver pronta a aula de suporte e resistência. Eu boto aqui pra vocês no card final. Pra tu aprender a operar ela como um gatilho pra scalper. Valeu. E aí? Está curtindo o conteúdo? Me segue no Instagram, viu? Todos os dias tem conteúdo novo. São dicas, testes de conhecimento. Até operações acontecendo ao vivo. Eu posto por lá. Tem muito conteúdo disponível pra você. Espero que você curta todos eles. Valeu. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.